Olá pessoal, dá-me só mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa o like e comenta aqui no vídeo com críticas de sugestões de conteúdos. Então, pessoal, eu não sei se vocês vão ouvir direito, porque eu estou aqui no meio da rua, estou na avenida 25 de setembro, aí é só, ante-movimento. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos passear a pé pela baixa da cidade de Malcuto. Então, acompanhem o vídeo, espero que vocês gostem. Essa zona da baixa, pessoal, é uma das zonas mais antigas daqui da cidade. Tem vários prédios com construção portuguesa. Vocês vão ver tudo. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Pessoal, essas ruas foram remodeladas agora, recentemente. Em um projeto por aí, não sei bem, para deixar aqui a baixa da cidade mais bonita, mais chamativa. Pessoal, esses prédios com essas cores aqui atrás, não só lembrar, sabe o quê? Esse é o lugar onde o Michael Jackson gravou a música. They Don't Care About Us. Vocês lembram? Acho que foi em Salvador, na Bahia. Olha só. Olha só. Olha só. E aí, olha só. Olha só. Olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. Então pessoal, esta zona aqui é um pouco complicada de filmar Porque eu já falei para vocês que aqui na zona da baixa é um lugar Como eu posso dizer? A zona da baixa é um lugar onde tem muita concentração das trabalhadoras do sexo Então é muito complicado de conter esse projeto aqui E elas tem um apoio É proibido filmar elas aqui Então eu vou ter que filmar com muito cuidado E a senhora me conta muito atenção Que como aqui é um projeto particular A gente tem que pagar algum valor antes de fazer fotos ou vídeos Mas ela permitiu me filmar desde que eu desse os créditos aqui é o projeto Então pessoal, aqui tem Tem restaurantes, tem lojas Tem vários lugares de fenda, tem bares E as ruas são bem estreitas Vocês lembram quando eu disse que tem prédios bem antigos? Olhem só por aqui É uma ruína já E tem várias destas aqui Vamos! Tchau! 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 ficava super lotado aqui também tem pessoas que faziam comidas e bem do lado dessa praça tem a fortaleza a fortaleza tá bem aqui eu não sei como é que é feito o processo lá para visitas e tal mas talvez algum dia eu volte para fazer um vídeo ali olha só eu sei que lá tem estátuas tem várias coisas que tem a ver com a história da libertação da região escondida nós vamos deixar para um outro vídeo aqui na baixa as ruas são sempre movimentadas todos os dias tem ali um carro da polícia municipal como eu disse para vocês sobre os edifícios de ativos a baixa da cidade é um sítio muito movimentado e aqui as pessoas os guardadores de carros você deixa seu carro aqui depois se você quiser eles lavam e você volta e seu carro já está bem limpo e aí e aí Música Música então pessoal eu já saí da baixa como eu falei para vocês os motivos pelos quais eu tive que parar de filmar lá e também a baixa não é só aquele lado tem vários outros lugares que eu mostrei um pouco para vocês e agora vamos já é mesmo quase fim do dia eu decidi parar de gravar e agora eu vou para o ateliê do estilista super renomado que está super na moda é o nivaldo terri uma amiga pediu para passar por lá comprar um chapéu e eu vou lá e vou mostrar para vocês e agora vamos então pessoal descobri que eu sou do Maputo mas eu não conheço o Maputo eu dei tantas voltas para chegar até aqui e finalmente eu cheguei mas acho que eu fui depois de uns 30 minutos a rodar eu liguei para pessoas que conheciam aqui me explicaram eu disse que sim que percebi mas eu dei muitas voltas e afinal de contas de contas já era um lugar que eu conhecia mas enfim finalmente cheguei aqui ao ateliê do nivaldo terri e agora eu vou entrar como eu disse para vocês que eu quero comprar um chapéu agora vamos lá e aí chegamos e aí O que é que está aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o melhor de tudo, eles entregam em qualquer canto do mundo.